Olá meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês em mais um momento nosso, em mais um momento de conhecimento. E aí vocês já aproveitaram, já foram lá no nosso canal, já se inscreveram, já ativaram o sininho das notificações, né, tá se embolando todo, dá pra poder pedir aquele biscoito, já curtiram, comentaram e compartilharam os nossos vídeos, pois é, dê essa moralzinha lá pra Pró Maria, só arruma a postura de vocês aí, porque a nossa aula já vai começar. Pró Maria não quer ninguém aí, né, jogada pelo chão, nada disso. Vamos começar aqui mais um momento nosso, mais um momento de conhecimento. Então, deixando-se curiosos pra saber o nosso tema de hoje, que a Pró já vai compartilhar aqui, né, o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos lá. Bom, no nosso educação para a vida, o tema de hoje é consumo consciente da água. Já falamos aí, né, do descarte correto do lixo, falamos sobre sustentabilidade, sobre os três R's e vamos falar aqui do consumo consciente da água. Hoje, né, nossa aula é de número 15, pra Maria Moreira aqui, ó, juntinho com vocês. Vamos lá? Bom, você já parou pra pensar como a água é importante? Pararam. Pararam porque eu falei isso aqui, né, em uma aula. Se vocês já tinham parado, né, alguém consegue viver sem água? Não. Tem aí a desidratação e depois a morte, gente. Pois é. Você já imaginou aí vivendo sem água? Pois é. É realmente impossível. É impossível a vida sem a água, né? Nenhum ser vivo, certo, consegue se manter vivo, né, ele deixa de ser ser vivo, né, porque não tem mais vida sem a água. Seja uma plantinha, seja um animal, seja aí, né, o ser humano, não consegue se manter vivo sem água. Então, a água é fundamental para a vida. Então, aquela frase, a água é vida, ela é literal, porque a água é vida. Sem água, sem vida. Vamos lá. Eu trouxe um videozinho aqui pra gente, né, começar a pensar aí na água, sobre o ciclo da água, né, esse uso consciente da água e da energia, né? Por quê? Porque a energia elétrica, ela vem justamente, ela é produzida através de água. Vamos encher esse assunto pra uma outra aula da gente aqui, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar de coisas importantes do nosso dia a dia. E uma dessas coisas que nós vamos tratar aqui é a importância da água para a vida e clima do planeta. E, claro, antes de tudo, é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta. Ou seja, ela é de extrema importância. A água, ela é composta por oxigênio e hidrogênio. Ou seja, é o que nós chamamos de H₂O. Então, se aqui nós tivermos a Terra e eu colocar aqui as partes secas, nós podemos ver que a Terra tem cerca de 70% de água e que são encontradas nos oceanos, nos lagos, nas chuvas, nos solos, entre outros lugares. Além disso, a água também é encontrada na constituição do nosso corpo e de outros seres vivos. Para você ter uma ideia, o corpo humano e os seres vivos têm cerca de 70% de água em seus corpos. E um bom exemplo disso é que essa substância está presente em líquidos orgânicos, como o sangue, por exemplo. E sem água, o nosso organismo só funciona por alguns dias. E para você ter a ideia da importância da água no nosso corpo, se nós perdermos cerca de 10%, nós podemos ter danos graves. E se perdermos 20% do líquido vital, isso pode até causar morte. E como o corpo humano perde água através dos rins, como parte das fezes e através da respiração e da transpiração, isso quer dizer que, se nós bebermos pouca água, nós teremos grandes riscos de cálculos na bexiga e nos rins. Ou seja, quanto menos água você bebe, mais riscos você tem. O ideal é você consumir cerca de 2 litros de água por dia. E se nós formos para o lado aqui, nós também vamos ver que a água é importante para a agricultura. Isso porque ela ajuda na irrigação dos campos. Isso porque, para suprir as necessidades de alimentos, o homem cultiva cereais e cria gados, onde é preciso água para irrigar os campos de pasto, saciar a sede dos animais e fazer com que os alimentos cresçam. Portanto, sem água, não existiriam alimentos para a população mundial. Água também é importante para o funcionamento do ecossistema. Isso porque as funções vitais apenas se realizam na presença de água, que elimina substâncias do organismo e regula a temperatura do corpo através de transpiração. Já no caso das plantas, água é necessária para que elas possam fabricar o seu alimento através do processo de fotossíntese. E, claro, a água também é importante no clima. Isso porque ela age na formação de chuvas e também na umidade do ar. Isso porque a evaporação da água doce das principais fontes hídricas, que são rios, lagos, represas e açudes, são importantes para a formação de chuvas e umidade do ar. Bem, deixa eu chegar para o lado aqui. E, apesar de toda essa água aqui no nosso planeta, nem toda ela é potável. Ou seja, água potável é a água que nós podemos consumir. Ou seja, ela reúne características que a colocam na posição de consumo para o ser humano. Portanto, a água potável deve estar livre de qualquer tipo de contaminação. E, para você ter uma noção da quantidade de água que se pode consumir no planeta, cerca de 97,2% dessa água aqui é água salgada e aproximadamente 2,8% é água doce. Isso porque a maior parte de água no planeta está nas calotas polares e geleira de montanhas. E a água potável pode ter uma fonte natural ou, então, obtida através de um processo de tratamento físico ou químico que é realizado nas ETAs, que são as estações de tratamento de águas. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro é que a água é bastante importante no nosso dia a dia. E, por isso, é preciso saber usar a água de forma consciente. Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! A Pá estava sem áudio, mas eu já voltei. Estou aqui para vocês com áudio falando pelos cotovelos como sempre. Lá no finalzinho do vídeo, ele diz o seguinte, olha, a importância desse consumo consciente para o quê? Olha, o consumo consciente da água. Mas aí, a Pá vai perguntar para vocês uma coisa. se você tem uma coisa extremamente importante. Pronto, uma coisa importante. Você vai cuidar dessa coisa ou você vai deixar ela à toa? Você vai cuidar, certo? Exatamente. Assim a gente tem que fazer com a água. Olha, a água é importante para a planta, a questão da fotossíntese precisa da luz, da água. A água é importante para o ser humano, porque senão os rins vão parar, né? E a gente vai ter uma desidratação. É importante para os outros animais, para a agricultura, para tudo. E aí, eu, no ápice da minha inteligência, vou dizer o seguinte, ah, ela é importante, mas eu vou jogar lixo no mar, vou poluir o rio, vou jogar esgoto nos riachos, vou deixar a torneira aberta, vou tomar um banho no chuveiro, vou deixar aí que eu estou me sabando, vou deixar a água lá, vou escovar meu dente, vou deixar a torneira também aberta. Isso faz sentido para vocês, porque se uma coisa é importante para mim, eu vou cuidar dela, né? Vamos pensar aqui, qual o brinquedo que você mais gosta? Você vai jogar ele fora? Vai pisar, sujar? Não, você vai cuidar. Aquela roupinha que você mais gosta, você vai cuidar. Aquele amiguinho, você vai cuidar. Então, por que a água, que é algo tão importante, a natureza, né? Que é algo tão importante na nossa vida, por que isso a gente quer desperdiçar, deixar à toa? Não faz sentido algum, né? Vamos lá, seguindo aqui. Bom, a água, gente, é fundamental para o funcionamento da vida. Ela participa das reações químicas do nosso corpo, ou seja, sem água, o corpo humano para de funcionar, porque o nosso corpo é uma máquina, sem água, né? Sem funcionamento, né? Então, ela participa das reações químicas do nosso corpo, dos ciclos biológicos da natureza, e é essencial na manutenção dos ecossistemas. Então, parecem palavras difíceis aí, biológico, químico, ecossistema, por hora, né? Por enquanto. Mas, né? Para vocês entenderem o quanto que a água, ela é essencial, tudo que acontece dentro do nosso corpo, né? O sangue, formar o sangue, né? A urina que sai, a nossa digestão, as fezes, tudo aí depende da água, né? Então, não é que só a água vai fazer tudo isso, mas, sem ela, nada disso acontece, né? Os ciclos biológicos da natureza, a planta que cresce, a fotossíntese que acontece, né? Então, sem isso, não existem essas coisas na natureza. A manutenção dos ecossistemas, né? Então, se uma planta, se um animal, ele desaparece, se ele morre, então, olha, aquele animal do qual ele se alimentar vai crescer, 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 crescer. E, para aquele outro ser que precisava dele para se alimentar, acaba o quê? Morrendo de fome. Então, esses, né? Esses ciclos da natureza, esses ciclos biológicos, né? De quem se alimenta, de quem? Bom, muitas pessoas, gente, e isso é fato, é só a gente olhar ao nosso redor. Até a gente, às vezes, dá umas vaciladas, tem umas escorregadas, né? Muitas pessoas não dão muita importância para o consumo consciente de água, porque acham que ela é um recurso inesgotável. A Pró falou aqui com vocês a questão do ser inesgotável, mas, né? A potável pode acabar. O que é a água potável? Aquela que eu posso consumir, a água que eu posso beber, podendo ser utilizada aí à vontade. Não é por... Ah, é inesgotável, eu posso utilizar à vontade, posso poluir? Não. Se eu começo a desperdiçar, as reservas vão o quê? Acabando, e aí vem o aquecimento global, não vem a água, e aí o caos, né? A gente começa a sentir aí a falta d'água. Quem aí nunca passou por uma situação de falta d'água? De não ter água na torneira, né? Ou aí que mora e precisa, que na casa não tenha água encanada, mas que faltou água em algum período de estiagem, por exemplo, na cisterna, né? Essa impressão se dá porque vimos água aí por todos os lados. Então, no iniciozinho lá do vídeo, ele mostra o que é terra, né? E o que é água. Então, ah, mas no planeta Terra tem muita água. E aí eu vejo água para todos os lados. Então, ela não vai acabar, eu posso desperdiçar. Olha só, chuva, rio, lago, tem as represas, tem aquecimento, tem água em tudo quanto é que é lugar. Então, que nada, essa história, ela não vai acabar, não. Só que a maior parte desta água é destinada a produção de alimentos e outra, né, grande parcela para a indústria, restando uma pequena fração para o nosso consumo. Então, olha só, tem as indústrias, não é isso? Tem o que, olha, a produção de alimento, que é a pecuária e a agricultura, não é isso? E tem o nosso consumo. Então, se a gente não começa a se policiar e a ver aí como é que vai ser o uso dessa água, o que é que vai acontecer? ela vai esgotar e aí eu vou encontrar água poluída e aí eu vou dizer, oh, eu poderia ter cuidado melhor, mas aí, quando era para eu cuidar melhor, eu não cuidei. Pois é, além do desperdício de água que ocorre na produção de alimentos e nas indústrias, desperdiçamos enorme quantidade deste recurso durante as nossas atividades cotidianas, né? Então, olha só, ocorre aí, né, o desperdício de água na produção de alimentos. Vou lavar aqui as verduras, vou lavar os pratos, vou regar aqui a minha horta, tem uma horta em casa e aí eu tomo ali água na minha horta, desperdiçando. Ah, eu conheço uma plantação e lá tem irrigação e aí tem aquele desperdício enorme. Eu vou até voltar aqui para vocês verem uma imagem. Olha, está vendo aqui? Isso aqui é irrigação, tá? Esse sistema de irrigação aqui, ele desperdiça ainda a água, mas existem outros, né, que é feito, que é só a nuvenzinha de água que tem essa redução aí do consumo. Por isso que ele fala aqui, na produção de alimentos, né, esse desperdício de água, quando a irrigação é feita de uma forma errada, né, com o gasto aí de água desenfreado. e nas indústrias, né? Na indústria, a produção de determinados alimentos, determinadas coisas, precisa, né, da água e tem a água aí que é utilizada também para o resfriamento aí de máquinas. Você sabia disso? Pois é, a água, ela é utilizada para resfriar determinadas máquinas. Olha a importância aí, né? Bom, todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário, né, de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. Então, pense aí, como é que você consome a água no seu dia a dia? Você deixa a torneira lá, quando você vai escovar os dentes, quando acorda, aberta? Quando você vai lavar um prato ali para ajudar, né, o seu responsável, a torneira fica aberta enquanto você está ali tentando lavar os pratos? A calçada, se a sua casa aí tiver calçada, você varre, passa um paninho ou desperdiça a água também. Quando você vai tomar banho, você deixa o chuveiro ligado ou você desliga o chuveiro em alguns momentos para economizar a água, né? Então, todos esses nossos hábitos, né, tudo isso aí que faz parte da nossa rotina precisa ser o quê? Pensado e repensado. Porque não é quando a gente pensa, ah, mas é um recurso natural, e ele não vai acabar, não. Ele é renovável, ele não vai acabar, não. A gente precisa ter cuidado, porque o fato dele ser renovável não quer dizer que a água potável, que é a água que a gente pode consumir, porque a água poluída você vai consumir? Não vai. Então, se a gente não vai consumir a água poluída, a gente precisa poluir a água? Não, gente, a gente precisa ter cuidado. Então, foi lá na praia, foi na piscina, tem um riacho aí perto de casa, ter o cuidado de não poluir esses locais. Ah, mas eu não faço isso não, eu só jogo lixo no chão. Aí a gente volta para uma outra aula, e quando a chuva vem, arrasta esse lixo, ele vai para onde? Então, tudo isso a gente precisa o quê? Pensar, tá? Bom, o uso inadequado, a poluição e contaminação desse importante recurso natural poderão causar, em breve, grandes problemas de abastecimento. Mas será que é em breve, ou será que a gente já está aí sofrendo com esses problemas de abastecimento? Como eu perguntei para vocês, será que aí na casa de vocês nunca faltou água? Porque na minha já faltou, diversas vezes, inclusive. E aí, né, esses problemas de abastecimento acontecem por quê? Porque não tem água suficiente para todo mundo. Olha só, né, como a Pró disse, o nosso cuidado. Então, se a gente começa a usar conscientemente, vai ter para todos, né? Ah, Pró, mas de que adianta eu estou fazendo aqui, mas o outro, o meu vizinho ali, ele não faz isso não. E que tal você ir lá e começar a conscientizar, mostrar, né, olha, a Pró Maria lá na aula falou, e você assistiu a aula? Dá para você até falar no YouTube, assistir a aula da Pró Maria que ela está falando, né, lá no Projeto Educação para a Vida, ver, né, dá uma olhadinha lá, ela fala sobre o consumo consciente da água, é interessante, porque é uma coisa que se aplica o quê? No nosso dia a dia, não é isso? Então, vamos lá. Mas, vamos pensar aqui, a Pró falou, já deu várias dicas aqui, vários spoilers para essa pergunta, né? Mas, como eu posso economizar água? Como é que eu posso? Você consegue imaginar? Vamos ver? Não tome banhos demorados. Cinco minutos costuma ser o tempo suficiente para termos uma boa higienização. Então, banho de cinco minutos, ó, é um banho bacana, você vai sair cheirosinho, ó, na pegada. Então, não precisa, mas vou passar 30 minutos, vou cantar lá, todo o repertório de Léo Santana debaixo do chuveiro, vou fazer todas as coreografias de fit denses debaixo do chuveiro. Não, toma o banho, né, depois você canta, dança lá, faz sua coreografia no TikTok, do ó, no TikTok, mas faz o quê? Depois ou antes, não faz antes, não, lá no chuveiro não. Primeiro que você pode escorregar e se machucar. Segundo que é desperdício de água, né? Ir no banheiro não é lugar de show, faz fora, mostra lá para sua família que você já aprendeu as dancinhas do TikTok, que você canta as musiquinhas, o louvor lá da igreja, mas no chuveiro não, tá, gente? Sem desperdício, por favor. Evite brincadeiras com água, troque-as por outras, elas podem ser tão divertidas quanto as com água, então a gente pode brincar com água, vou brincar de molhar, vou brincar de jogar, fazer chuva, quando não tem chuva, a gente está passando aí por um período de estiagem, não é bacana, tá? Então, por favor, evitem essas brincadeiras com água. Desligue a torneira ao escovar os dentes, essa é bem óbvia, todo mundo sabe que tem que desligar a chuveira ou a torneira na hora de escovar os dentes. Não limpe a calçada com água, né? Olha só, né? A bonitinha aqui, limpando a calçada com água, gente, tá certo? Não, olha o planeta secando aqui, a da que está abismada com a vassourinha dela. Caso seja necessário, utilize baldes e opte, né? Por água que já foi utilizada, por exemplo, com a água do tanquinho, a água lá da pia que lavou a roupa, então, usa essa mesma água, joga aí na calçada, se precisa estar suja, aconteceu alguma coisa, mas nada de ficar com a mangueira lá, né? Ou desperdiçando vários e vários baldes de água na calçada. Bom, a Pró trouxe uma historinha para vocês. Um dia, né? O dia em que faltou água. E aí, consegue imaginar sobre o que será essa história? Pois é. Vai contar a história de Diana e o dia aí que faltou água e que Diana ficou pensando, né? O porquê dessa falta de água. Bom, e se você fosse escrever uma história? Você consegue me relatar aí, né? O dia que faltou água na sua casa? Que tal você fazer um texto bem bacana aí, Tirar uma foto e marcar a gente lá no Instagram. Vamos lá? Bom, a historinha, né? Que eu trouxe para vocês. O dia em que faltou água. Diana mora com seus pais e avós maternos. Um dia, observando a sua rua, a menina percebeu inúmeras atitudes dos seus vizinhos e da sua família que mostravam aí o desperdício de água. E aí, vamos começar a observar a nossa família? Será que está rolando um desperdício aí na nossa casa? E nossos vizinhos? A sua vizinha Maria, não eu, estava lavando o carro com a mangueira e enquanto ela não estava usando, a água derramava pela rua. Seu vizinho da esquerda, Carlos, estava lavando a calçada, utilizando a mangueira do quintal, desperdiçando uma grande quantidade de água, enquanto Carlos esfregava sabão na calçada. Olha que situação, né? Estava parecendo certo isso aqui? Bom, dentro de casa, Diana percebeu que seu pai demorava bastante, né? no banho. Imagine só, não é o que a Pró falou, nada de dançar no TikTok, né? No banheiro, nada de cantar lá. Pois é. E que sua mãe deixava a torneira aberta enquanto lá passava sabão na louça da pia. Diana ficou pensativa com tudo aquilo, mas não comentou com a sua família. Ficou pensando, né? Poxa, a galera aqui está desperdiçando água legal. Sabe que isso está certo, gente? Bom, passados alguns minutos, Diana escutou a sua avó reclamando do alto valor da conta de água. E sua mãe afirmou que todo o bairro estava sofrendo com a falta de água nas torneiras. Por isso, eles precisariam economizar. Lá na conta de água de vocês aqui vem assim em base, né? Tem lá o consumo. Aí você pode me dizer, mas eu não vi uma variação no valor. Por quê? Porque existe um limite até aquele lugar ali e você pode consumir a água passando daquela ali e você começa a pagar mais. O que não te permite, na verdade, o desperdício. Porque acontece o que está acontecendo aqui na historinha. A falta o quê? A falta de água. Diana, Diana não sabia exatamente o que poderia fazer para consumir menos água. Mas vocês, se fossem aí colegas de Diana, quais dicas vocês poderiam dar, né? Ou se fossem vocês no lugar de Diana, o que vocês fariam? Mas se interessou, né? Ela não sabia. Olha que menina esperta. Ela não sabia, mas se interessou em pesquisar e compartilhar as informações com os seus vizinhos e familiares. para tanto, buscou a ajuda na escola com as professoras e com os seus colegas. Então, Diana começou o quê? A procurar informações. Procurando o quê? Se informar sobre o que, de fato, ela poderia fazer. Ela pode, inclusive, Diana, né? Vai lá assistir uma aula da Pró Maria que a Pró Maria diz exatamente aí o que você pode fazer. Certo? Bom, vamos ajudá-la. Se você estudasse com Diana, vamos ajudá-la, né? Se você estudasse com Diana, quais ações você pensaria para que ela, sua família e seus vizinhos economizassem mais água? Vamos lá. Pró deu várias dicas aqui para vocês, né? Da importância da água. O que poderia ser feito se fosse molhar um jardim, por exemplo? Como era que poderia se molhar o jardim sem o desperdício? Será que se eu joga um balde de água no jardim, resolveria? E aí? Se eu pego uma mangueira e saio lá, resolveria? É só a gente lembrar da irrigação. O que é irrigação? Aquele sistema onde a água é distribuída sobre uma plantação. Se eu pegasse uma garrafinha pet, por exemplo, fizesse um furinho e deixasse ali no cantinho do jardim para ela ir, ó, gotejando aos poucos, será que não existiria aí uma economia de água? E quando a gente vai limpar a calçada, que a Pró deu a dica aqui para vocês, né? Vou limpar a calçada, como é que eu posso resolver isso? Posso varrer, em casa, não, aquele lugar está muito sujo ali, eu posso tentar passar um paninho, né? Um úmido. Não resolveu? Joga um pouquinho de água e a água pode vir de onde? Do tanquinho, de uma máquina de lavar, de um balde, né? A gente usou ali para poder passar pano na casa, tosse aquele pano, colocou ali o restante da água, dá para lavar aí a calçada. Então, tem várias águas da nossa casa, águas da nossa casa, que podem aí ser reutilizadas. Vou lavar a verdura, olha, deixa ali uma vasilhinha para andar, que já pode ser usado em uma outra coisa, né? Até na hora de lavar os pratos, tira toda a sujeira, né? Faz as coisas, né? Organizadas, para que essa água, ela não seja o quê? Desperdiçada. Vai lavar roupa, né? Vê ali o nível de água, vê se realmente precisa dessa quantidade toda de água aí. Vê tudo direitinho e organiza tudo bem direitinho para que a água, ela não seja desperdiçada. A Pró falou do chuveiro, não foi isso? Tentei aqui fazer uma noção do TikTok negativamente. Não tenho dom para isso, gente, para o TikTok. Ainda bem que sou professora, né? Porque como o TikTok, talvez não, com certeza, não teria muito sucesso. mas, né? Foi escovar o dente, foi lavar o cabelo, né? Tenta, na verdade, diminuir o tempo de vocês com chuveiro, com torneiras abertas, certo? E está sempre o quê? Reutilizando as águas. Não quer dizer que você vai pegar a água do tanquinho que lava a roupa para tomar um banho, mas reutilizar as águas sempre que possíveis. Porque a água, mesmo sendo, né? Um recurso natural renovável, a gente precisa se preocupar muito com ela por conta da poluição e por conta do desperdício. Mesmo ela se renovando, a velocidade com que ela está sendo desperdiçada é tão grande, mas tão grande que a natureza, ela não está dando conta. E a gente volta lá para aquele, né? Aquela historinha da turma da Mônica, onde o planeta Terra, ele está bem doentinho e a gente precisa cuidar, né? Cuidar com amor, cuidar com carinho, porque nós moramos onde? no planeta Terra. E vamos começar aí, pequenininhos, né? Fazendo esse trabalhinho aí de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, conscientizando as pessoas que estão, né? No nosso convívio, os nossos responsáveis, os nossos familiares, os nossos vizinhos, para que isso tudo tome depois o quê? Uma proporção muito maior e que a gente consiga, de fato, preservar aí o quê? O nosso planeta. Bom, infelizmente, chegamos aí ao final, né? De mais uma aula com tristeza. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem, protejam aí quem vocês amam, tá? Sintam-se todos abraçados e beijados, né? Sinto aí todo amor da Pramaria no lar de vocês. E sigam aí essas dicas, né? Porque só teve dica bacana aqui, né? Dicas que vocês irão levar aí para uma vida inteira, tá? Comecem fazendo esse trabalhozinho de formiga, porque depois o ó vai tudo ficar, tomar uma proporção muito maior. Cheiro e até o nosso próximo encontro.